Ativo, vivo aos 25 anos do Centro de Juventude Cristã. Nós fomos convidados pelo Centro de Juventude Cristã para participarmos das celebrações do Jubileu de Prata de existência desta organização. O culto especificamente realizado para esta ocasião será o culto das 11 horas. Mas eu convidei o pastor Israel para que ele estivesse conosco no primeiro culto também. Ele será orador oficial do momento do culto das 11 horas. E ele, gentilmente e fraternalmente, aceitou o convite. E eu já agradeço ao CJC pelo presente que ele nos deu de ter você conosco, Israel. Por favor. E ele vai, então, nos trazer a palavra nesta manhã, aquilo que Deus colocou em seu coração. E é muito bom tê-lo entre nós mais uma vez. Da última vez que você veio, tinha um buraco aqui, lembra? Está resolvido o problema. Pode andar à vontade, que você não vai mais tropeçar aqui. Está bom? Pastor Israel, pastor da Igreja Batista Curuçá, nosso amigo, companheiro de luta ministerial. É uma alegria tê-lo conosco. Uma igreja tão próxima de nós, com muitas semelhanças nas suas características. E isso nos aproxima bastante na troca de experiências, em momentos gostosos de comunhão e confraternização. E é bom tê-lo conosco aqui entre nós. Deus abençoe, querido. Deus use. Obrigado. Próximos, inclusive, nos primeiros bancos que ninguém se assenta. Eu quero saber por quê. Eu imagino que deve ter uma cica, alguma coisa, sentou cola. Então, para proteger as suas roupas, ninguém senta aqui na frente, não é isso? Eu imagino. Em Itacuruçá, não é diferente. É a mesma coisa. Aliás, igreja só muda o pastor, que também é igual. Bom, eu me alegro muito de estar com os irmãos aqui. Não era o meu plano estar aqui, nesse primeiro culto, não é? Nós, pastores, somos muito ansiosos, queremos ser ubiquosos. Eu falei, estou no primeiro culto de Itacuruçá, saio voando para o segundo culto, não é? Mas você me deu a deferência de me chamar também para esse momento. Eu não tinha como dizer não, uma vez que o pastor Purim, sempre que nós o convidamos, ele deixa os irmãos aqui e vai lá. Então, eu teria que fazer a mesma coisa. Eu quero dizer que mandei para o seu e-mail agora uma foto lá do tempo de Codajás. Então, você pode passar para o seu pessoal depois aí. Eles podem mostrar, então, em algum outro momento, a frente lá do tempo. Muito bonito, por sinal. Eu compartilho, então, com os irmãos que recebi hoje pela manhã. Antes de adentrar propriamente a nossa mensagem, eu quero entregar aqui ao pastor Purim, mas não é por bondade, não é? É propaganda mesmo, tá? Um exemplar do nosso livro Bom Dia, Amigo. É um livro que contém uma meditação para cada dia do ano com uma característica que espero no ano que vem alcançar melhor. Que seja uma reflexão que uma pessoa que não professa a fé cristã possa ler e entender. Esse é o grande desafio. Nós que somos pastores, falamos de nós para nós mesmos, nos entendemos bem com nossas gírias evangélicas, mas quando vamos falar para os outros, isso representa um grande desafio. Então, eu tenho buscado, nessas meditações, oferecer o material nesta linguagem. Qual é o objetivo? A capa do livro, desculpa, a folha do rosto tem a seguinte menção. Este é um presente de, o seu nome, para a pessoa que você quer presentear. É uma forma de estabelecer uma comunhão, um contato, uma conexão, palavra que o pastor Purim tanto gosta, para futuras conversas, quem sabe de natureza evangelizadora. E estamos agora, então, eu estou preparando, já estou atrasado, o volume do ano que vem. O ano que passou, fizemos 100 mil exemplares. Todos foram distribuídos, graças a Deus. E agora, pretendo que façamos 100 mil também no ano que vem. Quem sabe aqui, alguém da igreja queira comprar 100, 200, mil, 2 mil, para presentear. O preço é muito barato, é o preço de custo de 3 reais para comprar uma boa quantidade, ou um volume único, aí custa cada um 10 reais. Eu estou com o desafio de mandar 50 mil exemplares para o campo missionário, através da Junta de Missões Nacionais, que pretende distribuir com os seus missionários, sobretudo de São Paulo até o Rio Grande do Sul. E numa só cidade, em Panambi, eu estou com o desafio de conseguir doadores para distribuir 20 mil exemplares na cidade. Ou seja, toda a cidade receber, toda a família da cidade receber um exemplar desse, para que depois, então, o missionário, quando chegar, já tenha o terreno preparado, ele possa anunciar, então, a mensagem de Jesus Cristo. Qualquer informação, eu à porta poderei lhe dar. Também, se você é rápido no gatilho, anota aí o meu WhatsApp aí, porque eu mando essas meditações, que vão ser publicadas no ano que vem, quando eu escrevo a cada dia pela manhã e eu mando para quem quiser receber em áudio por WhatsApp. 9-8604-4120. Eu não me repito, mas eu vou repetir dessa vez. 9. É a última vez que eu fui a uma igreja, eu disse, anote o número. Dei até logo e não falei o número. Mas o pessoal achou que fosse alguma estratégia de marketing. Não, foi esquecimento mesmo. Então, vamos lá. 9-8604-4120. Alguns aqui da igreja já recebem que eu sei. Se eu lhe perguntar qual é o pecado que Deus mais abomina, certamente muitas respostas surgiriam aqui. Mas a Bíblia é muito clara qual é. Só tem uma resposta. Desculpe dizer assim com tanta ousadia. É a reclamação. No Antigo Testamento, chamada de murmuração. Um termo mais antigo para algo tão moderno. A reclamação. Reclamar é comigo. Talvez seja com você. Qualquer coisa que não funcionou, a gente reclama. Quando dá certo, não fala nada. Até com Deus. Quando Deus nos abençoa, eu nem lembro de agradecer. Quando não abençoa, Senhor, por que comigo? O Senhor não está me ouvindo, não? Eu estou orando, não acontece nada. Os irmãos conhecem esse versículo. Você que ouviu agora, vamos de novo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. Agradecer não é um verbo natural em nós. Agradecer é um verbo espiritual. Reclamar, protestar, cobrar, murmurar, é algo natural em nós. Não precisamos aprender a fazer isso. Já acontece naturalmente conosco, não é? A criancinha, quando o pai ou a mãe não atendem a sua reivindicação. Já sabe como é que ela faz. Não vou imitar aqui, não, porque nem preciso, não é? Ela bate os pezinhos, às vezes choram. As crianças, assim, insatisfeitas com algo que queriam receber, às vezes injustamente, desnecessariamente, é a atitude delas. Eu gosto de fazer uma brincadeira com os 10 leprosos. 10 foram curados, 1 voltou. Tem algum matemático aqui que possa me dizer quantos porcentos são? Quantos porcentos voltaram? Quantos? 10%. Pessoal que é bom de conta, números, não é? Ótimo. E hoje, quanto está essa estatística na sua experiência? Será que o padrão dos 10% está mantido? Eu acho que caiu para uns 5%. Olha lá, hein? Talvez 4% são os que voltam para agradecer. Um dia desse, gente, eu dei uma coleção de livros, eu tenho que dizer que eu vou dar todos os meus livros em papel. Só vou ficar com o livro digital. Muito melhor, mais limpo, fácil para carregar. Então eu doei uma coleção que eu tenho há mais de 30 anos. É, o comentário Barclay. Dei para uma pessoa que domina o idioma em inglês, dei para essa pessoa. recebeu, porque eu entreguei da mão. E depois, nenhuma palavra a mais. Queria me comprar, eu dei. Nenhuma palavra a mais. O Israel aqui não é tão bonzinho assim que dá sem esperar uma gratidãozinha. O Israel aqui, ele gosta de uma gratidãozinha, não é? Quem é que não gosta, não é? Pelo menos um obrigado. Estou contente, isso para dizer o seguinte, agradecer não é natural em nós, não, gente. Tem que fazer força para agradecer. Agora, para reclamar, você vê que é o culto e as meninas cantaram maravilhosamente bem. Mas, de repente, não foi o caso de hoje, eu acho que nunca é, só na hipótese. Uma dá uma desafinadinha, ou entra na hora errada, ou se atrasa. Aí vem alguém às costas, é, hoje você falhou, hein? parece que é uma alegria, não é? Em registrar a falha. Agora, todo domingo, 52 domingos, 104 cultos, não é? Não desafinam, não cometem um deslize, não cometem uma falha. Mas no dia em que, aparentemente, aconteceu alguma falha, a gente faz questão de ir lá na porta, registrar. Me lembro uma vez, há muito tempo, eu era seminarista, eu peguei lá em Itacuruçá, e eu preguei um sermão em que eu dizia o seguinte, que os nossos rostos têm que brilhar. E preguei, foi um bom sermão, imagino eu. A primeira pessoa que me complementou, disse assim, como é que vão os seus rostos? É, assim que a gente é, né? O erro, a falha, a gente... Tá. Sou eu. Eu sou assim. Você é assim. Nós somos assim, né? Então, por isso que eu disse que nós temos muitas dificuldades em agradecer. Por isso, Jesus mesmo nos disse que é melhor oferecer, que é uma forma de agradecer, do que receber ou pedir. Então, eu quero deixar algumas frases sobre gratidão sobre gratidão para você pensar. Primeira, a gratidão vasculariza as nossas veias. ao passo que a ingratidão, a reclamação, a murmuração é tóxica. agradecer é tão bonito quanto perdoar. A gratidão deixa o nosso rosto bonito. não pense nisso. Se você agradecer as suas veias, o sangue, a sua vida, vai jorrar melhor, vai fluir melhor. se você reclamar, isso é tóxico. É aquela gordura saturada, aquele veneno que se agarra nas suas veias e não faz a sua vida fluir naturalmente. A gratidão, em segundo lugar, fortalece as nossas vidas. porque ela nos faz nos lembrar das vitórias anteriores. Pastor Gil salientou isso no seu editorial, está logo na capa aí, quando lembra a frase do autor de Lamentações, quando diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e são a causa de não sermos consumidos. A gratidão permite que continuemos a viver e a reclamação nos mata. Nós temos força na boa recordação. Ela fortalece as nossas vidas. Por que eu vou orar? Eu vou orar porque quando estive no passado, numa difícil situação, Deus resolveu. Tô a memória que vem pela gratidão, o registro diz a gente vale a pena orar. se lembram quando Abraão, depois Jacó aprendeu com o seu avô, obtinha uma vitória, o que ele fazia? Ele erguia uma coluna, como dizer, eu não posso esquecer quem Deus é. Está aqui a coluna. Conta a Bíblia que Jacó foi, voltou, estava lá a coluna. Infelizmente, todos desapareceram, não temos mais nenhum registro físico dessas colunas. Precisamos de levantar colunas nas nossas vidas. Porque o Deus que fez é o Deus que faz. Mas a gente se esquece e a gratidão nos fortalece. Terceiro lugar, a gratidão nos torna humildes e não arrogantes. A humildade nos torna pessoas relacionais e não pessoas autossuficientes. A gratidão nos lembra que nós precisamos uns dos outros. Igreja precisa uma da outra. Pastores precisam dos outros. Colegas precisam uns dos outros. Famílias precisam das outras. E a gratidão nos convida a uma vida de humildade, de dependência de Deus e de interdependência uns com os outros. Cada um de nós, então, precisa desenvolver no seu coração essa espiritualidade da gratidão. mais ainda, a gratidão perfuma o ambiente no qual nós vivemos. É como receber rosas. A gratidão faz nossa casa cheirar. A gratidão faz nossa igreja ficar cheirosa, perfumada, sorridente. há muitos anos eu fui de uma igreja, não posso dar detalhes, e a igreja era a igreja cri-cri. Uma vez eu fui lá no dia de semana, num curto de quarta-feira de manga curta, antigamente se chamava blusão. Aí uma irmã chegou para mim, tocou assim na minha camisa, era um seminarista, um pobre seminarista, só tinha um terno. Era o único que eu tinha, bonito, azul, que eu pegava o 638, e já falei onde eu era, já não falei não, não vou falar. A irmã chegou para mim, falou assim, é? Não tinha roupinha melhor, não? Mas aquela frase, não foi uma frase isolada, era o espírito amargo da igreja, que parece que permeava os relacionamentos. A gratidão, ela perfuma, a gratidão é como, repito, rosas lá em casa, se chega em casa, tem aquele cheirinho de rosa, assim é a gratidão. A gratidão mostra a nossa disposição de viver como Jesus viveu. Ele não só ensinou o que devemos agradecer, ele também foi tão agradecido que entregou a sua própria vida em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter paz. Porque agradecer também nas derrotas. O que faz o goleiro quando defende um pênalti? Levanta as mãos para o alto para agradecer. e quando o pênalti entra? Quando o milagre acontece, nós agradecemos e quando nosso irmão morre, fazemos o quê? É uma disposição de viver como Jesus viveu. Então, em termos práticos, eu quero lhe perguntar o seguinte, voltando aqui à história dos dez leprosos, você se identificaria com o um que voltou ou com os nove que não voltaram? Eu vou ser honesto com você. Eu acho que eu não estaria no grupinho do um. claro que eu ficaria feliz na medida que eu fui curado, mas voltar para agradecer dá muito trabalho não é coisa de agradecer, dá trabalho. Você quer comprar um presente para uma pessoa, dá trabalho, você gasta dinheiro, procura o presente, não dá trabalho, melhor não dá. Mas a minha pergunta eu já respondi a minha. Quero responder a sua, porque você responde a sua. Você estaria entre os nove honestamente, a sua prática diz o que sobre você? Você seria um dos nove ou seria o único que voltou para agradecer? Como é que é a sua prática? Não adianta falar uma coisa e viver outra. Sua prática, pense nisso. E deseje ser o um. Deseje estar entre os dez por cento que agradecem. Põe no seu coração esse desejo. Eu quero ser os dez por cento ou cinco por cento dos que agradecem. Não dos noventa que esquecem. Porque agradecer nos dá poder para viver. Lembre-se daquelas pessoas, organizações que contribuíram para você estar onde você está. Você não chegou aqui sozinho. Você não fez seu curso superior ao seu caso sozinho. Você não construiu sua família sozinho. Você não tem seu emprego sozinho. Você não se aposentou sozinho. Muitas pessoas lhe deram as mãos. Eu tenho muitas. Há poucos dias morreu o pastor Davi Malta nascimento. E eu sou o que sou graças a ele. Eu tinha acabado de me formar no seminário em dezembro e no ano seguinte me tornei professor do seminário do sul. Porque ele acreditou em mim. Não tinha mestrado, não tinha nada, só tinha o seminário. Ele acreditou em mim. Depois eu fui fazer mestrado, doutorado, mas ele acreditou em mim. Você já agradeceu as pessoas que acreditaram em você? Teve uma coisa bonita em nossa igreja. Morreu uma senhora e deixou duas meninas gêmeas e nós temos procurado ajudar as meninas na sua formação e um homem da igreja que nem é membro disse Israel eu quero dar uma oferta todo mês para elas até elas se formarem. Por quê? O meu pai que era estrangeiro quando chegou ao Brasil uma família o acolheu e eu pude estudar graças a essa família em preito de gratidão por esses que até já morreram que eu pude estudar hoje ele é um engenheiro eu quero contribuir também é a minha forma de agradecer póstuma não importa agradeça agradeça hoje telefone hoje diga eu quero agradecer o que você fez por mim eu nunca lhe agradeci mande flores agora quando eu fui operado de câncer eu passei por um momento muito delicado muito difícil em que talvez eu tivesse que ser operado de novo pelas intercorrências ainda no hospital e ao longo desse período antes e depois e durante a cirurgia uma médica de nossa igreja que não é oncologista trabalha com imagem esteve o máximo que pôde possível ao meu lado e no momento mais difícil em que eu me encontrava no domingo depois do almoço lá em muita muita dor tinha que fazer uns exames para saber se eu ia operada ou não de novo ela apareceu disse que estava no shopping almoçando Deus tocou no coração dela eu tenho que ir lá visitar o Israel e ela foi lá me visitar e foi uma hora realmente indispensável estava desanimado da vida e tem que ser operado de novo eu não consegui ficar em pé para fazer os exames ela me segurou já decorreram alguns anos todo ano a minha esposa se lembra do aniversário dela e compra um presente para ela que eu entrego gratidão então eu quero sugerir a você mande flores hoje agradeça hoje é muito bom nos funerais porque Seiza foi isso Seiza foi aquilo Davi Malta foi isso Davi Malta foi aquilo Eunice Rubinho foi isso Eunice Rubinho foi aquilo é ótimo nada contra isso Muitas vezes podemos agradecer quando estamos vivos Há um poema de Milton Matias não é bem conhecido que diz o seguinte olha olha para a minha conta o poema dela começa assim tem uma frase assim se pode dizer em uma frase linda algo que faça a tristeza ir embora diz-o enquanto posso agradecer sorrindo se pode dar-me uma flor faz-o agora agradeça a Deus como tantas vezes nesse culto fizemos aqui hoje mas em casa também agradeça aquelas pessoas que lhe deram a mão por muito tempo uma única vez há pessoas que salvaram a sua vida eu tenho esse exemplo e tenho outros que eu poderia contar mas não o farei você também tem você está vivo graças a estas pessoas já agradeceu a elas recapitulo então as minhas frases para você refletir e continuar sendo uma pessoa grata se você já é mas se não é se você tem sido tomado pelo tóxico pela droga da reclamação da murmuração que não constrói nada obedeça a palavra de Deus em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco lembre-se então que a gratidão vasculariza as nossas veias fortalece as nossas vidas torna-nos humildes e não arrogantes perfuma o nosso ambiente mostra a mesma disposição que Jesus Cristo teve em relação à vida procure considerar essas palavras procure ao cantar esse hino que vamos entoar agora maravilhosa graça de Jesus Cristo primeiramente a responder Senhor eu já te agradeci suficientemente pela tua salvação nosso irmão que orou aqui na primeira parte do culto obrigado sobretudo pela tão grande salvação isto mas isso é na sua vida algo realmente profundo ou é meramente um bloco de palavras depois de assim meditar você pode cantar ó maravilhosa graça eu estava perdido e fui encontrado eu estava morto agora estou vivo celebre o Deus da sua salvação agradeço por aqueles que foram instrumentos de Deus aqui os filhos aos seus pais obrigado pai porque o Senhor me criou no bom caminho do evangelho senão eu não estaria aqui ou avô ou tio ou amigo seja o que for agradeça enquanto você estiver cantando não só cante não só louve não só adore faremos isso em pé mas também vá passando um filme na sua cabeça e vendo como é que essa música pode também ajudar você a melhorar como pessoa para ser não uma pessoa que reclame mas uma pessoa que agradeça não que critique tudo mas que sublinhe os pontos positivos não que afunde as pessoas mas pegue pelas mãos como você um dia alguém pegou a sua vamos cantar assim com essa disposição no coração maravilhosa graça é a graça de Jesus do Deus maravilhosa graça graça é a graça de Deus é a graça de Deus Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor por sua graça maravilhosa, porque esta graça que nos acompanha todos os dias, esta graça que nos fortalece diante de todas as circunstâncias, e esta graça que nos conduz para o céu. E enquanto este dia não chegar, que o mundo possa conhecer por meio de nós o que a graça pode fazer por ele. Que esta graça nos acompanhe, que o amor de Deus transborde de nós, e que o consolo e a força, o poder que vem do Espírito Santo sobre cada um de nós, nos dê significado para viver, e uma vida de constante gratidão, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você no restante deste domingo. Às 11 horas estaremos de volta com o culto de gratidão pelo CJC. Não saia sem dar um abraço a quem está próximo a você. E você que é nosso visitante, volte sempre. É bom ter você conosco. Deus abençoe sua vida neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém.